A Assembleia Legislativa de Rondônia presta homenagem à Associação dos Magistrados pelos 40 anos de serviços prestados à sociedade. A solenidade proposta pela deputada estadual, doutora Thaisa Souza, e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Cruz, destaca os 40 anos de atuação da Associação dos Magistrados de Rondônia. Para mim é uma grata satisfação de ter essa oportunidade, estando hoje como deputada estadual, de homenagear essa instituição tão forte, tão aguerrida, que faz história dentro do Estado, que nós temos uma mudança dentro do nosso poder judiciário enorme a nível nacional. Rondônia é destaque dentro do nosso país como eficiência, como celeridade. Representando a entidade, a presidente da Ameron, Elma Tourinho, recebeu o título honorífico de honra ao mérito. Elma é a primeira mulher eleita e reeleita em 40 anos de instituição. Em sua fala, a juíza Elma Tourinho destacou a atuação excelente dos magistrados de Rondônia, que tem elevado o judiciário do Estado em cenário nacional, como, por exemplo, através do selo Diamante, conquistado pela quarta vez no CNJ. São quatro décadas de muita história. A Associação dos Magistrados sempre contribuiu para o fortalecimento da justiça, atuando com magistrados em todos os cantos do Estado de Rondônia, às vezes locais muito remotos. E esse trabalho todo resultou numa premiação máxima da justiça brasileira, que é o selo Diamante, por quatro vezes. Nós somos o único tribunal premiado, nós somos tecra e queremos esse ano ganhar pela quinta vez, porque é isso. É uma dedicação, é um sacerdócio, é um amor muito grande pela justiça em Rondônia. O presidente do TJ de Rondônia, desembargador Marcos Alaú, destaca a atuação da magistratura do Estado em todo esse período. A Associação dos Magistrados de Rondônia tem 40 anos desde a sua criação e tem colaborado muito com o crescimento desse Estado. Portanto, receber o reconhecimento da Casa do Povo é receber o reconhecimento do próprio povo. Outros magistrados também foram homenageados na solenidade. É uma luta constante pela eficiência, mas a eficácia, que é a satisfação pelo serviço feito, isso nos vaidece. A gente não trabalha só para a vaidade, mas a vaidade, nós somos humanos. Então, esse reconhecimento nos enche de orgulho. Merecidíssima essa homenagem a Ameron, a doutora Elma Doninho e os magistrados do nosso Estado.